E aí pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo E até que fim foi lançado galera Ele nada mais, nada menos Que o primeiro game aí 100% roleplay O game de excelência Porque na verdade ele é um simulador de vida real De todos os tempos O game identity Já estamos aqui na interface dele Já deixa o like aí no começo do vídeo Compartilha aí, se inscreve no canal Quem não é inscrito ainda E logo de cara quando a gente abre o game Aqui tem a interface do Settings, né Vídeo, áudio Eu já desabilitei a música, né Pra não dar direitos autorais Temos aqui os new Com certeza isso aqui é atualização Notícia das atualizações De possíveis patch, correções de bug Aqui não muda Play Aqui como a gente já tá vendo Novo carácter Aqui é pra gente Clicar Clicar E criar Nossa cara Que excelência Pessoal A gente deixa Ele branquinho Cara Muito massa Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Caramba Ele fica velho Também Mano Ah Homem e mulher Que é o sexo Caramba Ele é totalmente Editável Galera Olha isso A gente muda a cor Dos olhos Cabelo Caramba Curti Pra caramba Mano Vou deixar No meu estilo Aqui Eu acho que Tá do jeito Mano Eu vou querer desse jeito Aqui mesmo Caramba Dá pra mexer Dá pra gente mexer Praticamente Tudo aqui Olha o nariz Carinha de mal Ah Vou querer carinha de mal Que eu vou ser Bandido Mano Carado Mano É tudo nosso Narizinho Pra baixo É nós que voa Sua polícia Dá pra mexer Até no tamanho Do bingolim Que nós Ah Boné Irmão Vamos deixar No estilo Aqui Boné Camisa Aê Maluca Que é tudo Nosso Luva Porque eu sempre Uso luva Pra não deixar Impressões digitais Olha Vou deixar Sem luva Vamos usar O sapatão Deixa eu ver Essa calça Aqui Tá Aqui É pra finalizar A criação Do personagem Castela Mais Eita Castela Mais Que Esse é o meu nome Finish Pronto Personagem Feito Cara de mal Ali Vamos apertar Play Se não Tá entrando Tá entrando No servidor Alguma coisa Tá acontecendo Deixa eu ver Aqui não tem Nada Informando Aqui deveria Tá informando Alguma coisa Né Play De novo Não aparece Não aparece Né Informação Na tela Galera A expectativa Desse game Cês não Tem Ideia Mano Vamos ver O que Tá acontecendo No Twitter Deixa eu ver Cadê Twitter Agora Ainda estamos Trabalhando Ativamente Para resolver Os problemas Da noite Anterior No caso De ontem Esperamos Que eu O bug De invisível Tava apresentando O bug Parece que vão resolver Alguma coisa Hoje Os servidores Estão Serão Retirados Para manutenção Amanhã No caso Hoje Onde deverão Estar Em melhor Estado Lamentamos Profundamente Ah Cara Os servidores Estão Em Manutenção Pessoal Por isso Que não Tá indo Bom pessoal Pelo menos Eu criei Meu personagem Cara de mal Bandidão Pretendo trazer Vida do crime No identity Tá ligado A prisão É coisa de louco Não sei quanto tempo É que fica preso Caso vai preso Galera O jogo A expectativa Do jogo O jogo É muito lindo 100% Roleplay Aqui o RP Aqui É verdadeiro Galera Tá ligado Muito show Pessoal Pelo menos Eu criei o personagem Apresentei um pouco Da interface Da criação Do personagem Pra vocês Apresentei aqui As configurações Né Então pessoal Por enquanto É isso aí Valeu A intenção Era a gente jogar Mas só que Aconteceu É isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Galera Vamos compartilhar Espero que os servidores Estejam online Hoje Espero que eles Resolvam Porque também Muita gente Né galera Muita gente Tentando acessar Muita gente Baixando ao mesmo tempo Mano O jogo Meu Deus do céu É global Muita gente Querendo jogar Muito gringo Mano Coisa de louco Valeu galera Escreve no canal Dá aquela moral Compartilha aí O vídeo Recomende o canal Para seus conhecidos Ressegue 100k É nós que voa Família mais Que respeita A nossa história Fui Aqui é o macaco louco Ahohohoho